Música Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebe denúncia contra conselheiro do Tribunal de Contas do Amapá. Ele é investigado em operação que apura lavagem de dinheiro no Estado. A decisão foi por unanimidade. O ex-presidente do Tribunal de Contas do Amapá, José Júlio de Miranda Coelho, é investigado na operação Mãos Limpas pela prática de lavagem de dinheiro. Crime que teria cometido mais de uma vez de acordo com a denúncia do Ministério Público Federal. José Júlio teria desviado mais de 100 milhões de reais do Tribunal de Contas do Estado entre os anos de 2001 e 2010. O dinheiro teria sido usado para comprar imóveis em diferentes cidades. O ex-presidente do Tribunal de Contas questionou a validade das investigações. De acordo com ele, o processo foi baseado em denúncia anônima feita por carta, o que justificaria a anulação das provas. A relatora da ação penal, ministra Nancy Andrigue, lembrou que a operação Mãos Limpas desarticulou um esquema criminoso no Amapá, que envolvia autoridades de todas as esferas públicas do Estado. A relatora afirmou ainda que nos autos do processo demonstram que a carta anônima não foi o único suporte para obtenção de provas e que a denúncia do Ministério Público foi feita de forma concreta e satisfatória e demonstrou a relação da conduta do acusado com a suposta prática do crime de lavagem de dinheiro. A denúncia foi aceita pela Corte Especial do STJ e o acusado terá direito à ampla defesa.